Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos ir contra os nossos princípios, contra as nossas crenças Meu Deus Contra o nosso gosto Mas vamos fazer um vídeo bem legal e bem curioso pra vocês Isso aí galera Que eu aposto que é a dúvida de muita gente Com certeza Quantas vezes você já não parou e pensou assim? Ah, será que comida saudável é bom? Será Será que comida sem glúten, sem lactose, sem sal, sem açúcar, comida vegana, comida assim mais natural Sem passar por processos, né amor Exatamente Sem passar pela indústria Isso aí Na verdade não, ele passa né Não, mas é tipo assim Sem os processos químicos Exatamente, mais natural né Sem as coisas gostosas na verdade Enfim galera, produto saudável Sim Que é o que a gente precisa comer, mas que é difícil Realmente Só que ultimamente essas comidas mais saudáveis, elas estão vindo mais gostosas Estão vindo com o sabor mais parecidos Tudo igual a gente experimentou a Coca-Cola novo sabor Isso Ela é sem açúcar, ela é sem açúcar, mas praticamente o mesmo sabor de Coca-Cola que você conhece Muda tipo só um pouquinho né É a mesma coisa ali, a diferença é bem açúcar Comparado com aquela zero açúcar, ela tem o gosto bem semelhante à Coca-Cola normal né Bem isso E hoje a gente tem aqui chips de mandioca galera Chips de mandioca, nada mais é do que um salgadinho saudável Chips de salgadinho Que no caso é de mandioca Já pra começar aí o fitnicismo né Marzia Isso, porque geralmente é da batata E a batata ela é muito mais pior do que a mandioca A mandioca ela é mais saudável E ainda da maneira que eles fizeram aqui, ela é muito mais saudável Galera, esse é o salgadinho acho que mais assim Que tem detalhes saudáveis que nós já provamos aqui Bem isso E a gente viu isso aqui no mercado E assim deu a curiosidade de ver se eles tem muita diferença de uma chips normal E então galera, esse chips de mandioca foi fritado no óleo de palma galera Só que mais me chamou a atenção no mercado Que quando eu olhei esses chips de mandioca eu vi sabor de bacon O duradinho é bacon Aí eu olhei né, nossa como assim saudável e tem sabor de bacon E vamos ver se eles vão conseguir trazer esse sabor tão gostoso que é bacon Numa coisa fitness Numa coisa assim mais saudável né Sim Então hoje galera, a gente vai descobrir aqui juntos Se existe muita diferença Em um salgadinho saudável do que os convencionais Será que esses três sabores que temos aqui De chips de mandioca Ele vai assim, a gente vai pegar nele e vai dizer Ih, eu não vou gostar Ou será que vai se passar por um bom e belo salgadinho Não sei Olha, eu não sei Quem sabe se a pessoa tivesse passado no mercado e comprado sem perceber Será se ela ia comer e ia notar a diferença que isso aqui era saudável? Estas são algumas das dúvidas que a gente vai esclarecer neste vídeo de hoje Com certeza Mas pra isso amor, vamos falar aqui então Os três pacotinhos não contém glúten galera Isso Exatamente E aí também temos uma aqui que ela é vegana Sim, uma delas aqui é vegana né amor Que é essa aqui Isso Que é a mandioca chips sem sal Isso, ela sem sal Ou seja, ela só o gostinho da mandioca mesmo Isso aí galera Esse primeiro pacotinho aqui ele é sem sal Não é? Porque geralmente a gente vai provar o sabor original Que é só o sal né Sim, com certeza E esse chips de mandioca ele é o original sem sal Sim E aqui temos um outro chips de mandioca Esse é com saborzinho né amor E bacon ainda Com sabor super diferente né Sim Esse também ó Já diz aqui ó Contei 50% a menos de gordura comparado a batata Só por ser de mandioca galera Ele já tem 50% a menos de gordura Esse é um detalhe muito importante né amor Com certeza Querendo ou não a gordura dá um gosto pra comida Mas no final das contas quem sai perdendo é a gente Com certeza Vamos ver se hoje nós vamos converter aqui E se adaptar a comer coisas mais saudáveis Eu quero ver amor se a gente tivesse passado Comprado desse no mercado E não soubesse que ele era saudável E a gente comer sem notar Sim E aí o outro sabor que a gente tem aqui é de cebola e salsa Cebolinha e salsa Sabores tradicionais de salgadinhos normais Normais eu digo com todos os apetrechos, todos os ingredientes O que a gente tá acostumado a comer né Isso, o que a gente tá acostumado a comer sem se importar muito assim com sal, com glúten, com derivados Com o que vem e o que não vem né Agora amor, chegou a hora da gente provar Vamos começar por esse aqui que já é sensato Vou te dizer aqui uma coisa O que? Vem bem pouco e nós vamos contar o preço no final Sim Porque as comidas que tu... É engraçado, em vez deles adicionar pra encarecer, eles retiram as coisas e encarecem também Exatamente Você ganha menos ingredientes, menos coisa na comida e eles ficam mais caros Com certeza, a verdade tinha que ser o contrário né amor? Tinha que ser o contrário, ó Tiraram o glúten, deram pra outra pessoa, colocaram em outro produto, dá o desconto né galera? É isso aí Mas deve ser um processo bem complicado Com certeza Até por exemplo assim, você vai comer uma comida natural Isso Uma coisa assim agrotóxico, uma verdura O trabalho de produzir essa verdura Pra ela ficar perfeitinha né Sem química, sem nada, é muito mais do que fazer com química Com certeza, igual aqui, aqui é feito com óleo de palma Então ele é muito mais caro do que o óleo de soja no caso Soja, óleo tradicional Tudo isso ele vai agregando dolores Sim amor, pega a secura dessas chips Nossa Olha a secura, ó, na mão Senta alguma coisa assim? Um pouco, um pouquinho sente Mas é mínima coisa Muito massa E olha o diferente galera, os chips de mandioca galerinha Uns chips de mandioca assim parecem mandioca mesmo Isso E geralmente os outros salgadinhos que é chips de mandioca ele parece a batata E aqui ainda dá pra ver tipo até os fiozinhos da mandioca As fibra da mandioca ali né Isso, muito massa Então vamos provar Vamos experimentar Chegou a hora Vamos provar Tem cheirinho de mandioca Tá cheirando mandioca Eu vou experimentar aqui E vou ser bem sincero Eu não vou me importar se é saudável ou se não é Eu, você já sabe Eu sou adepto a comidas que tem gosto Gosto, eu morro assim né Então vamos provar Vamos lá Posso falar? Tem gosto de nada né gente Parece que tá comendo mandioca cozida sem sal Isso Colocou a mandioca tirada da terra ali Descascada e posto cozinhar Tirou ela Comeu é o mesmo gosto Gostinho de mandioca Mas assim o sal faz diferença pra mim Faz toda a diferença Uma coisa que eu achei bem legal Ela não tem nem gosto de gordura E nem gosto tipo assim Se o gosto de gordura fosse forte A gente não ia sentir o gosto da mandioca Não, não tem gosto de gordura nenhum Mas não Só sente o gosto da mandioca Só que assim amor Peço comigo uma coisa aqui Eu acho que eu Se eu colocasse na minha cabeça firme Que isso nunca vai acontecer Deus me ajuda Nunca acontecer isso Um propósito de Vou comer isso Porque os benefícios são inúmeros Muitos Não tem o que discutir Eu conseguiria comer É questão de se acostumar Porque ela é saborosa Ela tem um gostinho Mas é a mesma coisa Que você tá comendo assim Nada né Exatamente O sal faz toda a diferença É verdade Mas vamos pra próxima então Vamos pra próxima Essa tem que ter um saborzinho de bacon Bacon Essa tem que ter um sabor É o que eu espero Já essa aqui não tem nada Dizendo que é sem sal Sem nada Então algum gostinho ela vai ter E essa daqui também não é vegana né Não é vegana também Ela diz aqui ó Tem um extrato de levedura galera Sim E não contém glúten E eu mesmo dizer de todas elas Que é 50% menos de gordura Comparado a batata Então olha os dizerzinhos ali de cima E aqui do lado Diz a mesma coisa das outras chips Vamos experimentar né amor Agora só basta saber o sabor Eu já abri ela Tava tentando abrir de novo Ah meu Deus Cheiro de bacon Pouco Hum mas Cheiro daquele salgadinho De bolinha de bacon Aquele temperado Aquele salgadinho Bem cheirosão assim né Nossa Bem com cheiro de bacon Eu achei que tem cheiro É ele tem um cheirinho Mas não é aquele cheiro Assim que eu tô acostumado Por exemplo Que tal o bacon Cheirar um baconzinho assim De longe né Parece muito uma linha De mandioquinha né Parece que eles pegaram a mandioquinha E foram tirando fino E parece que no canto Ele tem até as casquinhas amarelinhas Isso Né Parece um corinho também Aqueles baconzitos Verdade Verdade Agora vamos ver o sabor de bacon Tô ansiosa Vamos provar então A nossa mandioca chip Sabor de bacon Saudável Saudável É só tem gostinho Você viu Mers Como só de ter um pouquinho De gosto Assim ela já fica mais apetitosa Sim E parece também Que tem mínimo de sal Sim Mas só de ter um pouquinho Mais do que o outro Já é perfeito Assim eu já me sinto Mais assim Revigorado Sim Já me sinto mais assim Fitness Eu também Fitness que eu digo É saudável galera Não achem assim Que fitness é Ser fitness Fitness serve pra tudo Saudável Né Essas coisas assim Isso Pessoal que gosta também Cuidar do corpo Essas coisas Porque tá certíssimo Com certeza Então vamos pra esse Cebola e salsa agora Pra gente ver se ele vai ser Diferentão Será se vai ser Cheirinho é a mesma coisa Cheirinho de mandioca Dos outros Pouco cheiro Pouco gosto Pouco tudo E eu já tava esperando Sabe o que Que ele ia ter aqui Tipo os temperículos Por fora Mas não Não tem galerinha Nenhum deles Representa ter nada Assim pra dar um saborzinho Sim mas agora vamos ver O sabor né Tem gosto de cebola e salsa Mas é totalmente diferente Os gostos que a gente Tá sentindo Dos salgadinhos normal É muito diferente Diferente Não sei Parece que até a cebola E a salsa aqui Desidratada Quem sabe Sei lá Eu não sei Mas assim O gosto da cebola Que eu acho que Que predomina Que dá pra sentir Muito mais o sabor É Esse aqui é o que mais Tem sabor dos três né Eu achei também E parece também Que ele tem até Mais sabor de sal Tem mais sal assim Do que os outros Tem mais sal dos três também Mas amor Já é o suficiente Pra mim chegar à conclusão De que Eu não sirvo Pra comer esse tipo de comida Eu também Se eu comprasse Eu acho que eu ia notar Que é saudável O gosto assim Pra mim faz muita falta Pra mim também A verdade é que a gente Que é acostumado É muito difícil de trocar É difícil né galera Nossa Igual eu falei pra vocês Tem aquelas duas pessoas A que precisa comer isto Porque não pode De jeito nenhum Comer outras coisas Isso E tem a pessoa Que prefere É verdade Mas e agora As pessoas que fazem escolha Eu vou assim Atirar o chapéu Pra vocês Porque realmente Ter uma vida saudável Não é pra qualquer um Não Não é de maneira alguma O esforço Que a pessoa faz É assim Uma coisa Bonita de se ver Sim Eu falo assim Que até tipo Sou real Como que as pessoas conseguem Exatamente Porque assim Tipo Ter uma vida saudável Em todos os pontos Porque geralmente Quem gosta de comer isso Gosta de fazer academia Gosta de caminhar Gosta cedo Tomar um café Gosto Bem isso A gente não toma café Come 10 quilos no almoço Não janta As vezes Café da manhã é corra Café da manhã é corra Que as vezes vai jantar meia noite E assim vai né galera Isso é uma vergonha Eu deixo pra vocês Quem quiser estar aqui em casa É só passar a buscar Não vamos se adaptar A isso muito fácil Sim Mas não é ruim galera Não Não é ruim A diferença tá no gosto Eu aconselho vocês A quem quiser tentar Experimentar Vai porque Vai fazer diferença Lá no futuro galera Quem sabe vai fazer Ainda até A partir de agora Já vai começar a fazer diferença Em várias coisas Exatamente Porque a gente vê Se a gente começasse a cuidar Um mês Quando a gente nota Uma diferença assim Na disposição da vida Em tudo né Eu notei uma diferença Tentei me cuidar Uma semana Notei uma diferença assim Nossa Muito grande galera Que eu não vi a hora De voltar Não me cuidar mais Verdade Foi essa a diferença Que eu não tenho Mas é isso aí galera Agora vamos pro preço Amor O preço Quanto custou Esta batatinha Chips aqui De mandioca Não batatinha Chips de mandioca Não tem né amor Um chips de mandioca Apenas 40 graminhas Custou 4,99 Então assim É bem caro Porque vem bem pouco né amor Esse é o ponto Da comida saudável Beleza Comer saudável Além de você ter que se adaptar A isso Você tem que se adaptar No bolso Com certeza Porque sai caro Se alimentar Com comidas saudáveis Sem sal Sem açúcar E tal né Igual eu falei pra vocês Em vez de embaratar O negócio Ele fica mais caro Não dá pra entender Verdade E olha ainda Eu sei que tipo Pessoas que tem São veganas Principalmente ainda O preço é muito Muito mais caro Nossa galera Uma lasanha Eu já cheguei a ver Lasanha que custa 10 Pra gente E pra vegano É 30, 40 reais É tipo assim Exorbitante Tem que ganhar bem Tem que ter Pra poder se manter assim Então se imagina Quem não tem condição De comprar E precisa Fica bem mais complicado Mas então foi isso galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Saia vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau